O martelo na mão ali quebrando o carro Acabou com o carro O martelo na mão está quebrando tudo o carro Está acabando com o carro Eita porra, quebrou o vidro agora Acabou com o carro Olha Acabou com o carro Quebrou todos os vidros do carro Quebrou a lanterna, quebrou tudo Acabou Quebrou todos os vidros do carro Tudo para a brisa Quebrou tudo Está tudo quebrado Quebrou os vidros da porta Quebrou os vidros de trás Quebrou a lanterna traseira Quebrou todos os vidros do carro Todas as lanterna E está me agredindo ainda Está me agredindo ainda Você que está acostumado a bater no mel Mulher grávida Quebrou todos os vidros do carro Quebrou todos os vidros do carro